Você tem que diferenciar, é isso, você tem que diferenciar as percepções diferentes do real, eu aqui, você ali e ele ali e o real aqui, cada um está vendo o real por uma perspectiva, são percepções diferentes, de inventar o real, há uma diferença, há uma diferença na diferença de percepção de você inventar o real, quando você está inventando o real, você está produzindo fake news, isso é crime, entendeu, isso é crime, você não tem que inventar o real, você não pode estetizar o real, que é diferente na arte, na arte você pode fazer tudo, na arte você pode fazer tudo, na arte você pode fazer tudo, eu posso fazer um planeta, um mundo plano e a arte é uma real, eu tenho uma música chamada Fátima Bernardes Experiência, que eu falo verdadeiros absurdos em relação a Fátima Bernardes, verdadeiros absurdos, tipo o que? Fátima Bernardes fugiu de casa, Fátima Bernardes mandou um beijo, Fátima Bernardes foi baleada, Fátima Bernardes chupando o dedo, Glória Maria, Glória Maria, Fátima Bernardes para presidente, Fátima Bernardes em carne e osso, Fátima Bernardes tem corrimento, Fátima Bernardes com o dedo, Glória Maria, Glória Maria, Fátima Bernardes investe tudo, Fátima Bernardes com arroz lagrega, Fátima Bernardes é vagabunda, Fátima Bernardes tem caderneta, Glória Maria, Glória Maria, Glória Maria, Fátima Bernardes cheirando cola, Fátima Bernardes com a pica dura, Fátima Bernardes experiência, Fátima Bernardes também é cultura, Glória Maria, você está me entendendo? Mas para mim é muito claro que isso é uma criação artística, mas hoje as pessoas podem tirar do contexto e falar, olha o que ele escreveu, Glória Maria, e como faz isso? É ficcional, é por isso que eu falo, Fátima Bernardes experiência, é uma Fátima verdade, é um jogo de palavras, é um jogo de pensamentos, é uma Fátima Bernardes ficcional, as vezes o real me dá os dados, mas daqueles dados eu faço uma imaginação, eu não estou ofendendo, não, mas por causa do real é que torna único, porque eu fico pensando, olha o que ele está falando, aí vai para cá, você não sabe para onde vai, porque tem uma base real, partiu do real e virou outra coisa, a arte é capaz disso, ela pode fazer essa perversão, claro, no real você não pode fazer perversão, você não pode ir na frente que aconteceu uma coisa, que você sabe que não aconteceu, né, como está ocorrendo nas campanhas políticas, você está produzindo fake news, isso é crime, isso não é real, você está me entendendo? Sim. É, por exemplo, uma declaração tua, você pode fazer uma declaração polêmica, né, uma declaração tua polêmica, é você que está falando. Não, arte, eu falando o que eu penso. Exato. Ah, tá. Ah, tu vai, tu não é absolutamente livre, não. Não, eu posso pagar por isso, pode ser criminosa. Então, que história é essa de, a expressão é livre? É livre o caralho, pô. Não, é livre porque eu posso falar, mas eu posso... Ah, mas vai ser criminalizado. É, exatamente, exatamente. Não é? Né? É. Esse negócio do MBL, a expressão é livre, mas caralho que expressão é livre, cara. Tu vai ser penalizado, cara. Tu vai ser penalizado, cara. Obrigado.